Vamos! A Curawazi e de lá temos de apanhar outra van para a Cachora. E aqui começa o nosso mochilão de... Nosso mochilão de... Andino! 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 Nosso mochilão andino! Já já a gente mostra como é que estão as mochilas. Agora vamos para a Cachora. Pagar 15 soles nesse e depois mais uma hora no próximo transporte até Cachora. Mais 10 soles. Música Saímos de Cusco. Naquele carrinho ali. Vamos até Caruaze. O condutor disse que é mais ou menos duas horas e vim. Que lá vamos apanhar outra micro... Outra van. Até Cachora. Vai dar umas três horas, três horas e meia no total. Sim. Chegamos aqui a Curawazi desde Cusco. Foi realmente duas horas e meia mais ou menos, né Ana? Sim. Por aí. E agora estamos aqui a comer o menu que é vendido em Cusco por 12. Aqui é 5 soles. Vamos comer aqui rapidinho porque ainda temos que enfrentar mais um transporte. Acho que vai ser um carro. Até Cachora. Até Cachora. Cachorita. Chegaram aqui o segundo prato. É muita comida. É muita comida. Cinco soles. Com esses dois pratos aqui. Próxima etapa, Marza, não é? Segunda etapa. Começa com a conclusão de que fomos enganados em Cusco e que devíamos ter ido mesmo direto para a Bancai. Agora em Curawazi temos de apanhar aqui um taxi partilhado por 5 soles e o senhor disse que ia sair já já. Mas... Ah! Que ele foi ali beber, ainda se sentou ali com os amigos. Mas pronto. Então agora sai, Marza. Mas não vai direto. Mas não vai direto. Ainda vamos ter a terceira etapa. Aí aventureiros. Chegamos em Cachora. São 6 horas da tarde. 6 e meia. A viagem de 3 horas virou 6 horas até aqui. Diziam que era 4. Mas foram 6 horas. E olhem, eu quando fecho os olhos sinto o mundo a girar como se estivesse dentro. Mas não, é porque a estrada é tão má, tão má. Tem o cérebro assim, como numa centrifugadora. Aqui parece o fim do mundo. É uma vilinha entre as montanhas e não tem nada, olha. Mas tem uma igreja, tem a polícia e tem um supermercado aberto. Sim. Já não tá mal. E agora não sabemos o que fazer. Se vamos procurar um hostel, porque parece que tem alguns hostels por aqui. Parece que tem vários. E é barato. Ou se vamos acampar aqui na praça. Sim. Acho melhor ir pra um hostel, não, Ana? Não sei. Ou perguntar a polícia ali se a gente pode acampar do lado dela. A questão é, temos vontade de desarrumar o material todo, montar tenda e... Fazer comida. Fazer comida e fazer xixi não sei onde. Atrás de uma palmeira. Não vamos ver. Então vai, até daqui a pouco. Quando a gente voltar a gente já vai estar... Com uma decisão. Afinal, chegamos aqui no hostel, na casa do senhor. Senhor Celestino e Dona Seferina. Muito simpáticos. Uma família muito simpática. O Henrique tava a ver o Jornal da Noite com eles. Eu, na verdade, tô a passar muito mal. A viagem foi demasiado longa. E eu... Olha aí, não sei. Também tava pra morrer o período. Na verdade é essa. E fiquei com uma dor de cabeça e uma má disposição. Então vou-me deitar, são oito e meia da noite. A Ana tá a morrer aqui. Eu tô a morrer aqui. E tá a cheirar cuí também. E nem caminhei, praticamente. Também eu corto isso, não? Ai... Mas tu estás a cheirar mal mesmo, porque eu tô sentindo. Tu a cheirar mal? Sim. E enjoias. Então é isso, pessoal. Até amanhã. Sim. Aqui está tudo certo. Aqui está tudo certo. Podemos apresentar o Sr. Celestino. Que é de uma simpatia e que é guia. É guia. Foi dos primeiros a fazer Choque Quirau. Tem serviço de transporte de mulas, para transportar material. É uma pessoa local. Equipos de camping. Sim. Todo o material de camping pode alugar aqui. Mochinas. Sim. Os sticks. Tudo o que precisar o Sr. Celestino consegue. Tudo o Sr. Celestino tem. E a dona Sofrina, a esposa, cozinha. Que é uma maravilha. Maravilha. Então, desde já, muitas graças, Sr. Celestino. Muitas graças. Que te vai a mim. Tchau. Como é que é a primeira parte da viagem, Ana? A primeira parte é até Apulimoc, que se chama El Mirador. Capulio. Capulio. Maravilha. 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 Arreta Franklin, como a cantora. Arreta Franklin seria. É Arreta Franklin. Até Xoquequirao encontramos... Podemos nos abastecer em Santa Rosa, Mar Ampata? Sim. Tranquilamente. Tranquilo aqui. De aqui em Santa Rosa, no meio do rio aqui. De aqui cerca, uma hora e meia. Em campo, água. Aqui há água. De aqui é o único. Donde diz que é peligroso por as piedras? Todo. Todo. Em todo o trânsito. No... Assim há zonas, sítios pendientes. Todos os sítios são planos. Você se chama? Vicente. Vicente, muito obrigado. Muito obrigado. Estou aqui a ver que em Capulioque, no mirador de Capulioque, também dá para dormir. Tanto em quarto, que vai dar vinte sols mais ou menos para duas pessoas. Vinte a quarenta sols para duas pessoas. E dá para montar a tienda também. E para, para poner a tienda, a carpa, quanto? Também. Cinco soles. Cinco soles por carpa. Bueno, está bem. Que bueno. E se pode comer. Também. Também. Se prepara ao instante. Se dá chifas também. Bueno. Muito bom. Porque não sabíamos que se poderia ficar aqui, tranquilamente. E, bom. E, bom. Então, vamos a... Acá mesmo há duchas, banho, todo. Comedores. Perfeito. Estou dormindo, olhando as estrelas, porque tudo se vê. Que bonito. Se vê? Quer ir a ver? Abre estrelas. Então, eu vou ver por dentro. Para que venha. Vamos lá. É que nos retrasamos. Aventureiros, vejam esta vista. Quem ficar a dormir aqui é particularmente privilegiado. Com vista aqui para o canhão de Apurimac. Vamos lá ver os quartos, que o senhor faz questão. Então, vamos entrar aqui num dos quartos. Estão colchonetas. Vale. Acaba de ir a pareja de cá. Estão colchonetas. Este tem colchones. Colchones. Estão colchones. Então, é um pouco mais confortável. Isso é. Vale. Os dois lindos. Sinto, senhoras. Sinto, senhoras. Ah! Entendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A cama na Evita. Ah, vale. Vale. Os outros são mais simples. São mais simples. Os outros colchões, estes aqui, são colchões mais confortáveis. Muito confortáveis, devemos dizer. Tem cada quarto de negócio. Ah! E temos luz também. Portanto, está tudo garantido. E depois é esta vista maravilhosa. Uhum. Uhum. Outro. A ti também. Uhum. Dos. Lista? Tres. Jajajajaja. Niñas. Un gusto, conhecerlas e conhecer a Aretha? Que linda, preciosa. Jajajaja. Jajajaja. Está com sua mama. Mejor a un. Besitos! Ai querida, é a última vez, vale? Agarra-te as duas sogas. Uno, dois, e... Tres! Tenho que irme! E uma mensagem final para quem faz Choque Quirau. O canhão grande gringo e da última cidade do Inca Survivor. Esperamos poder dizer que sobrevivimos, hein? Sim, sim, sim. Vamos ver se realmente somos sobreviventes ou não, mas está daqui uns dias. Vamos lá! Milongas e da semana! No! Alfimato xol todas as suas meninas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Física com o tempo! из... Física com o tempo! Física com o tempo! Eia, mas... Vamos lá!